Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre controle de saúde dos manipuladores. Não vai ser uma aula, tá? Mas vai ser um direcionamento, uma dica prática pra você aplicar aí com seus clientes, tá? Pessoal, tá chegando, tá entrando? Sejam bem-vindos. Eu quero falar com vocês sobre controle de saúde dos manipuladores. A nossa legislação sanitária, ela exige que os manipuladores recebam cuidados em relação à sua saúde. Então, é exigido pelas próprias vigilâncias sanitárias os exames e também alguns cuidados que nós realizamos internamente com a equipe, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Josi, Kathleen, Michelle, Maíra, a Ellen, Noemi, a Fabi. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao meio de consultoria. Pessoal chegando, entrando. Me conta aqui de onde você é. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar, então, sobre esse controle de saúde. Então, segundo a nossa legislação sanitária, é importante que a equipe passe por exames e que internamente esses manipuladores, eles recebam uma atenção em relação a essa saúde. Em relação a quando eles tiverem sintomas de enfermidade ou sofram alguma lesão, né? Algum acidente ali na cozinha. Infelizmente, acontece, né? De se cortar, de se queimar, são os acidentes mais comuns. E aí, tem que ter cuidado com isso, tá? Então, primeiro, encaminhar esse funcionário para um médico, claro, né? Independente da gravidade do problema, é importante que ele seja examinado, que ele seja orientado em relação a como cuidar daquele ferimento. E dentro do estabelecimento, dependendo de onde for o machucado, somente se for nas mãos, esse funcionário, né? Esse manipulador, ele pode ser direcionado para uma atividade diferente da que ele faz, se ele for manipulador direto de alimentos, até que ele melhore, né? Até que esse sintoma de enfermidade passe ou que esse ferimento melhore, né? Até porque estar com as mãos machucadas, mexendo com água, mexendo com fogo, atrapalha ainda mais essa recuperação e ele pode se machucar de novo, tá? Então, é super importante que esse colaborador seja bem orientado para que ele possa se recuperar. Dependendo do sintoma de enfermidade que ele tem, o próprio médico vai dar um atestado, vai afastar ele, né? Para que ele se trate. Em relação aos exames, periodicamente, geralmente é uma vez ao ano que a visa recomenda, os funcionários, os manipuladores, precisam ser encaminhados para uma clínica de trabalho para fazer seus exames periódicos. Geralmente, sangue e fezes, pode ser que o médico do trabalho solicite algum outro exame. E aí, após, né, fazer o exame, a clínica do trabalho emite o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é importante que o estabelecimento arquive. Então, qual que é o direcionamento que eu quero dar para você, consultor, para que você oriente o dono do estabelecimento, para que ele não se perca em relação a esses cuidados que serão cobrados dele numa visita da vigilância? Primeiro, que ele mantenha os ASOs, que são os atestados de saúde ocupacional, arquivados. E a maneira mais inteligente de se fazer isso é que cada funcionário tenha a sua pasta, ou numa pasta sanfonada, cada funcionário tenha um espaço para as suas documentações. De repente, esse funcionário tem 3, 4 anos de empresa, então ele já tem 4, 3, 4 exames, né, que ele já fez. Então, é importante que seja arquivado esses exames. São documentos que a gente não descarta, tá? Então, tem que estar tudo ali arquivado. E outras documentações do próprio funcionário, né, documentações da própria contratação dele, contrato de trabalho, atestados, vamos supor que ele ficou doente, precisou trazer um atestado ali dos dias que ele ficou afastado, a gente também manter arquivado ali na pasta do funcionário, tá? E aí, o que eu recomendo para você como controle de tudo isso? Todo funcionário, todo ano faz exame, certo? Só que aí, o João foi contratado em janeiro. Em janeiro, ele fez o exame. A Joana foi contratada em março. Aí, em março, ela fez o exame dela. O Roberto foi contratado em dezembro. Aí, em dezembro, ele tem que repetir o exame dele. Como que a gente vai gravar isso na cabeça para, né, cada funcionário repetir o seu exame dentro do seu prazo? Então, como consultores, o nosso trabalho é ajudar nosso cliente a manter essa documentação em dia. E aí, a gente pode criar formas de facilitar isso. Então, o que eu recomendo que você faça? Uma planilha, que pode estar impressa, inclusive, com os nomes de todos os funcionários. A data que cada um fez seu exame e a data do próximo exame. E aí, essa folha, né, essa planilha, pode ficar num local de fácil acesso ali para o dono, para o gerente, que é quem vai cuidar disso. Para que todos os meses ele olhe e veja, ó, mês que vem, né, agosto, o João e a Maria têm que fazer o exame. Deixa eu já me organizar, porque eles têm que repetir o exame, tá? Então, é para deixar mais fácil para o nosso cliente manter isso em dia. Porque, senão, ele vai lembrar só quando já passou um ano, dois, três, que a pessoa tinha que fazer o exame e ele não enviou essa pessoa, né, não encaminhou essa pessoa para a clínica do trabalho, para repetir o exame, tá? Então, ter uma planilha que registre essas datas, né, de cada funcionário, facilita muito o seu cliente, o dono do estabelecimento, a manter essas documentações, esses exames em dia, tá? Então, como eu disse, nosso papel como consultor é ajudar o nosso cliente a ter esse controle, essa organização das documentações, a manter tudo em ordem, tudo funcionando. E não só em relação a processos, em relação à manipulação dos alimentos, mas também essas questões mais burocráticas, de papelada, né, que todo serviço de alimentação precisa ter, né? Restaurante, lanchonete, padaria, supermercado. Imagina o supermercado com 200 funcionários, a gente tem que saber, né, a data de exame de todo mundo. Se a gente não tem um documento que nos ajude, fica inviável cumprir com essa regra da legislação. Então, a gente precisa realmente ter esse controle, né, que parece muito simples, muito básico, mas que, conforme a complexidade de cada cliente, ele vai se tornando realmente difícil de executar. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. E quem tem que guardar esses documentos? A nutricionista ou o setor de RH? Josi, o nutricionista vai orientar quem for responsável por guardar o documento a guardar, tá? Pode ser o setor de RH, pode ser um gerente, pode ser um dono, depende muito do tamanho de cada estabelecimento, tá? Tem estabelecimentos que são menores, nem vai ter RH, tá? Mas o importante é ter essa organização. Então, a minha orientação hoje pra vocês é exatamente essa, que você ajude o seu cliente a ter essa organização, a manter as documentações em dia, tá? Aqui no Consola de Alimentos nós temos um curso completo de documentações de planilhas pra te ajudar a entender como usar as planilhas, inclusive essa de saúde a gente também tem, tá? Te ajudar a ter suas planilhas e manter tudo em ordem aí no estabelecimento do seu cliente. Se você quiser saber mais sobre esse curso, é só me chamar aqui no direct, ele tá com uma condição super especial, com as inscrições abertas. Então, se você quer aproveitar e ter todas as suas planilhas pra usar nas suas consultorias, nesse curso você vai aprender a elaborar as planilhas. Na verdade, você vai aprender a usar as planilhas porque elas já estão prontas, te facilitou esse trabalho pra você e vai ter todas elas pra baixar, imprimir e já usar no estabelecimento dos seus clientes. Então, me chama aqui no direct pra você ter acesso a essas planilhas, sendo, né, então, aluno do nosso curso de ferramentas do Consola de Alimentos. Até lá! Tchau! Tchau!